E sabe qual é a única maneira de ficar rica? É ter a sua mente subconsciente desbloqueada. E o que é ter a sua mente subconsciente desbloqueada? Nada mais, nada menos que você estar pronto para conquistar o que você quer. E o que é estar pronto para conquistar o que você quer? É não estar bloqueado. E como ficar desbloqueado? Vou te ensinar uma coisa. Entre 6 e 12 anos de idade, e eu sei disso porque eu mapei mais de 9 mil pessoas que eu atendi, a gente tem bloqueios de não prosperidade, de escassez, de vida difícil, que dinheiro é difícil, que o mundo é difícil, e você tornou aquilo uma verdade absoluta.